A Graça e a Paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Eclesiastes capítulo 12, primeiro verso diz assim, lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento, contando os meus dias, quando eu tinha meus 27 anos, lembro-me de alguém resolver reverter os anos em dias, naquela oportunidade eu me assustei quando constatei que já tinha mais de 10 mil dias de vida, creio que o pior lamento de uma pessoa, conforme o próprio relato do texto de Eclesiastes capítulo 12, é ao aproximar-se os anos e ao olharmos para trás, termos a sensação de que tudo foi um simples correr atrás do vento, sempre é tempo para avaliar, para considerar, para refletir sobre o prisma e espelho de Deus, para saber que tipo de vida estamos tendo, para que não tenhamos esses dissabores no futuro, com frustração e às vezes desespero, com respeito aos jovens, é entender que o tempo de ter a vida nas mãos de Deus é hoje, pois o reconhecimento do Criador na vida alterará para sempre o seu rumo e destino, numa previsão de morte e destruição, ele pode vislumbrar pela fé, esperança e vitória eterna, com respeito àqueles que podem dizer como Paulo, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, que Deus lhes dê a alegria de estar encolhendo os frutos até quando ele chamar, porém aos idosos que não tiveram a oportunidade de entregarem-se ao Senhor, é hora de fazê-lo, entendendo que o convite é para a vida eterna com ele, na sua presença, com a sua glória e na alegria, que você reflita em que condições está, e tome com sabedoria a atitude de ter a vida sobre os cuidados do Criador, Senhor, ore comigo nesse momento, Pai da eternidade, ensina-me a contar os meus dias, para que alcance coração sábio, Deus a sabedoria, Pai, que vem de Ti, nos garante, Senhor, nos livrar de muitos males, pois, ó Deus, o Senhor nos conduz por caminhos de bênção, por caminhos de paz, Senhor, quando entendemos o Seu cuidado em nossas vidas, nos desviamos de muitas coisas que nos trariam males, que seriam de maldição, Deus, e nós Te louvamos por isso, porque o Senhor tem conduzido a nossa família, o Senhor tem conduzido os nossos passos, o Senhor, ó Deus, tem nos ensinado a viver os nossos dias, para alcançarmos um coração sábio, Deus, que possamos transmitir essa sabedoria a outros, que tenhamos a capacidade, Senhor, de influenciar a outros, que tenhamos, ó Deus, a graça de mostrar a Tua salvação, o Teu amor e o Teu cuidado a outros, Pai, que como família, possamos ser geradores de bênçãos para outras famílias que se achegarem a nós, que sejamos exemplos, testemunhos vivos do Seu amor, Te adoramos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo, o Senhor tem nos guardado e nos escondido do mal, e nós Te louvamos, obrigada pela vida eterna, pela salvação em Teu Filho Jesus, obrigada, Deus, porque Cristo em nós é a esperança da glória, e essa esperança jamais poderá ser tirada de nós, nós Te agradecemos por tudo, muito obrigada, Deus, muito obrigada, Jesus, muito obrigada, Espírito Santo de Deus, por todo o Teu cuidado, a minha família e a cada família reunida neste momento, Te louvamos, Pai, em nome de Jesus, Amém.